Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje é um sábado bem tranquilo, tá vendo? O dia tá bonito pra caramba. E no vídeo de hoje, cara, eu vou em duas festas juninas. Eu fui convidado pra duas festas juninas. Eu gosto muito de festas juninas. Eu só fui em uma festa junina esse ano. Que também foi muito rápido e eu nem consegui comer direito. A festa junina que eu vou hoje é a Jaqueline que me convidou pra ir nas duas. Eu vou encontrar com ela agora. E vocês vão poder me acompanhar aí e ficar com a água na boca de tudo que eu vou poder comer nessa festa junina. Porque eu vou aproveitar muito. Por isso que eu tô aqui com a minha roupa quadriculada, de quadrilha. Uma festa junina que convidou a gente com a minha sogra, que é da onde ela trabalha. E a outra é do trabalho de Jaqueline, né? E eu vou poder participar das duas. E vamos ver como é que vai ser essas festas aí. Vou filmar tudo pra vocês. Mas antes eu tô indo lá no terminal, né? Que eu vou carregar o meu bilhete hoje. Ontem eu carreguei a Jaqueline com ela. E eu devia ter carregado o meu, eu não carreguei. Vou carregar o meu hoje. E vou pegar o ônibus pra poder ir pra primeira festa junina. Que vai ser da mãe dela, né? Da onde a mãe dela trabalha. E depois, mais tarde, vai ser do trabalho dela. Cheguei aqui no terminal. Pô, muito longe, cara. As paradas aqui, muito longe das paradas. Aí pra eu colocar crédito, eu tenho que ir lá na barca. Ou então eu tenho que ir até lá no final. Cara, eu sou muito revoltado com essas paradas. Não aguento, não aguento. Tinha que ter aqui, ó, várias maquininhas pra colocar crédito. Em cada baia de ônibus. Cheguei aqui no ponto de ônibus. Já recarreguei meu bilhete. Aí eu tô aqui, tô lembrando que no vídeo do miojo. Foi minha irmã que viu isso. Eu escrevi censurado. Talvez ninguém nem tenha visto isso. Eu tô aqui falando, mostrando meu erro. Mas é pra pedir desculpa e corrigir no português do outro vídeo. Eu escrevi censurado com S. Como você é burro. Cara, que burro. É com ser. Tá? Eu já vi isso. E vou agradecer a minha irmã que falou isso comigo. Cara, que vacilo o beijo da que eu dei. Mas enfim. Aí eu tô aqui esperando. O ônibus acha que já vai sair, ó. Minha limusine verde da Mercedes. Caraca, finalmente cheguei. Uma hora, maluco, pra chegar aqui. Porcaria de ônibus. Oi, maluco. Tá bonita. Olha como ela tá bonita, gente. Amor, eu quero guardar meu negócio aí. Tá bom. Tá bom. Segura aqui. Segura ali. Levando um monte de maquiagem, um monte de estralha na minha mochila. Tô subindo aqui a rua pra poder ir lá pra casa dela, né? Pra casa que vai ter a festa, né? Que é a dona Ana, pra quem a mãe dela trabalha. E eu nunca fui lá. Vai ser a primeira vez que eu for lá. Eu... Ela, claro que ela já foi lá. Mas eu não sei qual vai ser a reação deles. Deu com esse tripé e esse telefone gravando. E também não sei como é que vão... Como é que eles vão me receber, porque é a primeira vez que eu também vou lá. E eu vou poder conhecer eles. Eu já estava indo pro caminho errado, tá vendo? Mas a gente já andou bastante. Aqui tá calor. Estava esse calor todo no centro da cidade, não. Mas também não tô no interior, não, tá, gente? Tô chegando. É Pendo Tiba? É. Pendo Tiba tem várias casinhas legais, assim, mais calmo, mais tranquilo. Aqui é bonito, é legal também. É, rapaziada. Cheguei aqui, já falei com todo mundo. Não filmei quando eu cheguei, porque eu não sei como é que são as regras da casa. Mas já estamos aqui dentro. Tá bem bonito, olha só. A Bonnie tá ali, a cachorra da casa. A Joyce tá vindo com um bolo. É um burrito. E por enquanto só tem a gente aqui. O Davi também tá aqui. Vem cá, Davi. Mostra a sua beleza pro mundo. Eu falei que ele tá igual o boneco do Fandangos, olha só. A Joyce tá aqui junto com a amiga da dona Ana. Quando eu cheguei, ela tava lá, eu não sei quem é. Mas elas são amigas, tá aqui na festa também. Aí a gente só tá esperando pra poder comer, né, amor? É. Tá comendo bastante. A festa nem começou, a gente já tá, ó, filando um cachorrão aqui, né, não? Você tem que sair? Mandando ver. Minha sogra fortaleceu. Caraca, eu tô comendo salsicha. Ela falou que não ia comer salsicha. Tadinha dela. Agora já era. Hum, não. Não precisa mais comer, deixa que eu como. Eu já comecei, vou terminar. Ai, coitado. Se você tacudir muito, mamãe não vai conseguir não, né? Sem tacudir muito. Peraí, paradinho, paradinho, paradinho. Vamos lá. Não, filhão. Gente. Você também é um fofo. Quando eu era criança, eu brincava muito de pesca na escola. Fecha a janina, que legal. É isso aí, amor. É um neném. Oh! É um neném. É um neném? É um neném. Ele vai todo aqui, ó. Olha o que ela tava fazendo. O que ela tá fazendo? Ela tá colchando no buraquinho. Ué, ela tá pescando. Você não tá pescando? Você tá pescando? Pescou? 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 Ajuda a ela, anda. Pescou? Ajuda ela. Ajuda? E tu? Tô comendo um cuis-cuis. Muito bom. Ih, já comi cachorro quente, já comi mijo. Ela também tá me filmando aqui. Já comi pé de moça, já bebi água com gás. Suco de laranja. Suco de laranja. Depois vai ter o segundo tempo. Tô aqui saindo da primeira festa. Agora eu vou entrar aqui no Uber. A gente vai pro Uber que agora a gente vai pra próxima festa junina. Chegamos aqui agora. A gente tá em São Francisco. A gente tá indo pra onde ela trabalha. Vai ser a festa da empresa. Que não é a empresa dela, mas é a empresa dela. Né? A gente veio de Uber mesmo. Deixa eu pegar aqui, ó, passagemzinha, que eu não sei se pode. Acho que aqui é coisa de penetra, mas tudo bem. Não pode não. Não pode não, vai ter que dar a volta. Entramos de penetra na festa. E, ó. Descendo essa escadinha aqui. Vamos aproveitar e vamos ver como é que vai ser. Primeira vez que eu vou lidar com o pessoal que trabalha com ela, né? Tô aqui já comi a beça. Comi salgadinho. Comi pão. Agora a gente vai beber alguma coisa. A gente vai agora, amor. A gente vai na pescaria. A gente vai na pescaria. A lá, a Joyce já tá... A gente vai lá na pescaria agora. Porque aqui... É uma festa de unir na raiz. Ó, eu tenho três pacifras de carinha. Pegou tudo aqui? Peguei. Aí a gente vai eu e você. Aí quem ganhar o melhor prêmio vai no outro. Fechado. Vai, amor. Vai, amor. Tá difícil. Tá difícil. E tudo, moleque. Mudando palhaço. Fechado. Vai, amor. Vai, amor. Eu vou pegar mais um. Foi minha vez, não? Ah, é. Foi a sua vez. Vai, amor. Vai, amor. Pega um no ombro do seu anzol, mano. Tá? Pega um no anzol de lado, assim, ó. Aquele ali, ó. Aquele verdinho ali. Vai nele que tu vai rápido. Aí não vai. Aê. Ganhei uma lixa. Tô muito feliz com a minha lixa. Agora vou pra parte que eu já tô, ó. Tempão querendo. Ela vai pedir salsichão pra mim, ó. Você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like, tá bom? Compartilha esse vídeo com o pessoal, com seus amigos, família, tá bom? E não esquece de deixar o like, hein? Cadê meu salsichão? Eu dei pra Joyce, que tá vindo um quente. É. Caraca, moleque. Segundo. Segundo salsichão? Segundo e mais uns perfis. Caraca, você é tão demais, hein? Pergunta não. Não, não. É só pra ele mesmo. Peguei salsichão. Feliz. Finalmente. 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 Tá muito quente. Tá muito quente. Então é isso, pessoal. Esse foi o meu dia, o meu sábado. Eu participei de duas festas de linhas. Patrocinado por ela. Quem envolve o Dona as duas. Conheci muita gente legal hoje. Tanto na casa da Dona Ana. Foi muito bem recebida. Também lá no... No meu trabalho. No trabalho dela. Então é isso, gente. Vou ir finalizando mais um vídeo por aqui. E você que ainda não é inscrito, se inscreve aí. Não é, amor? É. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Ative o sininho para receber notificações de vídeos. E é isso. Comenta aí também. Você que tem ideias de vídeo. Patinho de comida, de passeio, qualquer coisa. Tá bom? Então é isso. Até a próxima e fui. Tchau. 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 Amém.